Militantes, missionários, vão avante A serviço do reino A paz do Senhor, povo de Deus! Tem crente que dá glória aí? Tem? Cadê os crentes que dão glória a Deus? Já chegaram? Ô glória! Toca o nome do irmão que tá do lado e diga assim pra ele Tem coisa boa chegando Melhor é pra mim aqui, ó Diga pra ele, tem coisa boa chegando Levanta ele dessa cadeira, diga assim pra ele Tem coisa boa chegando Levanta a mãozinha assim lá no alto, ó Levanta as tuas mãos, as tuas assim, ó Tem coisa boa chegando Tem algo aconteceu E não importa que eu Levanta a mão pra adorar É que eu Senhor! Eita glória! Canta comigo, as militantes! E o que? E foram noites intermináveis Eu só chorava Eu só chorava E bem no auge da minha dona me consolava Pra Deus sobrevivente aí, ó Mas eu sobrevivi Com uma Solitária E a sorte O que? De novo Sorriu pra mim Olha que Deus fez que eu tô ali, só E Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas E nem uma peste me matou E nem uma flecha me atingiu Sabe porquê? Eu aprendi a ganhar Perder Tentei a subir Olha! Me deixando E doer E doer Por que? Ai chão cresci E o que? Cresci E me pegou Diminuindo Tem coisa boa chegando Tem alguma Manda glória Não importa que E o que é E o que importa é que Abre a boca e diga Sobre o que é Tem, 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 tem Tem coisa boa Tem coisa boa Tem algo acontecendo Não importa que E o que é Sobre o que é Sobre o que é Sobre a igreja Eu aprendi a ganhar Eu aprendi Doeu foi Doeu Mas Aconteceu assim Pastor E cresceu De mim Eu E o poder de Deus Da minha fraqueza Já me fez Sua Quem fez A barra Da história E a coisa linda É que eu É que eu Sobrevivi E a indigação Tem coisa boa Eu E a indigação Tem coisa boa É que eu Eu Sobrevivi E a indigação E a indigação Sobrevivi Eu Sobrevivi Eu sobrevivei Sou menor Olha pra esse irmão Olha pra ele, olha pra ele Diga assim pra ele, vai ter uma virada da tua vida Não, olha, dá um sorriso pra ele Dá um sorriso, esse sorriso com o gato, irmão Vai ter uma virada de Deus na tua vida Dedido e profeta Já começa a fazer assim Olha, lá dentro da tua casa Enquanto tu adora aqui, Jesus entra na tua casa Deus Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Ai, 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 ai Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Deus abençoa a reverenda Adão e Bispeguimara Teu cativeiro, meu Deus, vai virar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai virar, vai virar Vira, 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 vira Vai virar Essa pastora bruna O teu cativeiro, meu Deus, vai virar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai ser assim com o dedo Vai virar, vai virar, vai virar Vai, 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 vai A paradinha Se a situação te desanima Você vai dar a volta por cima Se a situação te desanima Você vai dar a volta por cima Você vai Você vai Você vai Sem a banda, só os militantes A minha família é de Jeuva Se o cão se meter Ele vai se lascar A minha família Meu Deus Vou segurar pra depois, pastor Seguro Meu Deus A minha família É de Jeuva A minha família É de Jeuva A minha família É de Jeuva Um recadinho pra você Aquela bomba gira Vai sair de lá O marido é teu E ninguém vai tomar Levanta tua mão Para glorificar A tua família É de Jeuva É, 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 é Ela é, 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 é Ela é Da cagulha Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu Deus A minha família É de Jeuva Ai, 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 ai Pega fogo, crato, pega fogo, crato Pega, 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 pega Ela é, ela é Segura pra encerrar Ai, chove a naga, ai Pastor Micael e eu tô todo arrepiado Pega na mão desse crente, pega, pega na mão dele Pode fechar o corredor, pode fechar o corredor Travou-se Estamos em guerra Travou-se Travou uma batalha na terra e no céu Os demônios guerreiam contra Emmanuel A batalha travada já vai destravar Quando os militantes se ligam Travou-se Travou uma batalha na terra e no céu Onde o general tá vindo do quartel O quartel é de lá do céu Do céu, 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 do céu Desmai desse trabalho nessa voz Desmai Desmai desse trabalho Vem comigo, manda-me o limite Olha, desmai desse trabalho nessa marcha Desmai 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 Olha, desmai esse trabalho nessa marcha Onde vai estar aqui? O Varão Desfaz!